Gameplay de Dead Island 2, tá chegando, mano, o rádio, você gosta de jogo de... vamos lá, primeira pergunta pra começar esse vídeo, você gosta de jogo de zumbi? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, Dead Island 1 foi muito legal e o 2 tá muito maneiro, a gente vai ver uma gameplay aí que se passa em Bel Air, após algumas horas da introdução do jogo, né? Então, nosso personagem está infectado, mas é imune ao vírus, tá? E aí ele tem que chegar no hotel, e é isso aí. Então, vambora. Ó, quem jogou GTA já tá em casa, hein? Ai, que legal, tá. A faca? Caralho, o visual está irado. É, assim, que legal. Oh, cara. Não, eu vou fazer isso aí. Ah, eu vou fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso aí. Ah, eu vou fazer isso aí. Ah, eu vou fazer isso aí. Ah, olha o status entrando. Thanks to our revolutionary dismemberment technology called flesh, crushing bones, slicing muscles and melting zombies will always look bloody and feel spectacular. This realistic location damage is not only for show. It will allow players to strategically target the individual weaknesses of different deadly foes. Bem legal, tá bem legal. Bem legal mesmo, assim. Despite the outbreak, our world is alive and kicking with oddball survivors and crazy side quests to complete. Hey, still out there? Can you hear me? Blasted. Hello? Don't run away. We need to help each other. Let's ignore this request for now. The helper and hotel. Tá bom. Caralho, o visual do jogo está iradíssimo, velho. Olha a katana? Caralho, aquele mergulho foi legal. Caralho, maneirasso, né? It's best to choose when and when not to engage. So let's try to find some shelter. If you feel the urge to fight though, our world is filled with tons of exciting weapons. Each with their own unique and brutal fighting style. A katana, a katana, a katana. Oie! For some satisfying dismemberment. Bladed weapons are always king. Oie, a cabeça voando. And thanks to our flush system. Oh! Cutting through zombies with your katana feels as smooth as slicing butter. Caralho, a parada está muito sanguinária, velho. Que doideira. For some tactical crowd control, look no further than strong heavy tools like a sledgehammer. Iiii! Pegar minha marruta! Olha! Olha! Wofos all in is like this, would mean weapons paraching toward you and clearing a path. O zuninho ficou pendurado aqui, oh! Flook! Oh, look. Cacete. Caralho, essa é a praia, velho. Isso é Venice, né? Acho que é a Vênice ali. Workbenchzinha, legal. Que da hora, cacete. Mano, que da hora que tá esse jogo, velho. Que isso, mano. Nossa, a ambientação tá muito legal, velho. Que da hora. Nossa, a ambientação tá muito legal, velho. Que da hora. Ei, você tem pizza? Claro que eu tenho. Agora, deixe-nos. Ah, sim. Se eu abrir essa porta, um monte de zombis pode ir. E eu tenho certeza que isso é uma coisa ruim. Então, por que você deixou a porta aberta aberta? Ah, sim. Bem... Estamos fazendo essa grande festa, certo? E alguns dos caras... Não, não eu. Estamos rindo na porta e... 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 E eu... e... 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 E tem um monte de espéries na garagem, mas é tipo, full de riffraff. Ok. Eu vou dar a clínica de um... Oh, um maté. Eu vou botar o botão de garagem, você põe as paredes de partidas, e fixa as coisas. E aí, cara... Mikasa é... uh... Your Mikasa. Ei, Roxy! Ah, tanguinha! Ih, parece confortável, mano. Ai. Que golpe da hora. A sombrinha, a sombrinha. Detalhe da sombrinha. Isso vai funcionar. Esquivinha legal. Boa! Ah! Isso foi muito legal, cara. Ó o machado. Ah! 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 Mano, que da hora. Que satisfatório, velho. Ah, olha. Isso aí não toma dano de fogo. Ah! Mano, que legal. Caralho. Tá muito legal. Assim, Veta é muito legal, né? Tem que ver se jogando vai estar tão interessante. Se não vai ser travado. Se os zumbis não vão ser meio burros demais, né? Ah! 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 Puta animal, hein? Puta animal, hein? Olha o Perde Santa Mônica ali. Puta, que irado. Ah, que legal. Ah, tá. Nossa, olha a arte das cartinhas. Que bonito, velho. Players can swap and combine them. Tailoring their playstyle to suit any scenario. The Halperyn Hotel. You can check out anytime you like. But you can never leave. Quiet, isn't it? Nossa, o que foi isso? Nossa. O que foi isso? O que foi isso? Com a do Triória. Caralho. Nossa, mano. A outra coisa também que eu sempre tenho problema. Eu tenho muito aquele pensamento de meta E aí eu começo a aprender O que é muito bom no jogo E aí eu começo a focar naquilo Eu não gosto assim Eu queria curtir um pouco mais o jogo Espero que ele tenha mais dificuldade Pra gente poder subir também O queixo, o queixo, vocês viram o queixo? O queixinho solta Que legal, cacete, velho Nossa, que da hora Ó o modo fúria ali Habilitou ele, ó Cacete We call this Fury Mode Fury Mode With the military All but gone We need to find another way To contact the authorities While scavenging for resources We'll have to face new And unexpected zombie encounters Nossa, que da hora Chuta no outro Chuta no outro Tomou de best O que é? O que é um pequeno fogo, hein? Eu tenho certeza que eu posso encontrar algo para expor No Dead Island 2, você vai enfrentar mais do que os simples walkers Esse eu vi lá na casa que ele não toma dano de fogo, por exemplo, que ele queima Dozens of grotesque variants in LA Apex are hyper-mutated zombies That pose terrifying challenges With unique powers and behaviors And our standard zombies Come in all sorts of unexpected variants Oop Oop Can anyone hear me? I hear you I'm Dr. Reed Unaware that another sinister And quite unique encounter Is waiting in the dark Doctor I'll need to be Put me on hold For just a moment Hey, wait I need you You have to get here Hello? You okay? Ha 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 Aaaaaah We hope you enjoyed this small snippet of Dead Island 2 Nossa, da hora demais, mano Falta aí mais em pouco Puta, muito massa, mano Que gameplay legal Gostaram? Deixei nos comentários Eu adorei, mano Parece ser muito divertido Precisa jogar Tem jogo que a gente precisa jogar para sentir, né? Eu queria um certo nível de dificuldade Eu gosto quando eu tenho que pensar um pouco melhor as minhas ações Para não sofrer, tá ligado? Mas muito legal Trailer lá no canal da Playstation, mano Muito massa Gostou? Deixa o seu like Se inscreve para mais conteúdo Vai ter conteúdo de Dead Island aqui, tá? Prometo É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau